No último fim de semana de 2020, os fatos, as personalidades, imagens e eventos que marcaram o ano. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Peraí, gente, isso aqui é telecine. Retrospectiva Superestreias. Os melhores filmes que rolaram na sessão pra você recordar o ano velho e dar aquele adeus cinematográfico. Dia 26, a partir de meio-dia no telecine Premium. Tchau.